Quero ver você amastecer No posto 3 e tela cê vai ver Que sempre é muito bem e não te receber Procura a qualidade a que você encontra A que você pode escolher Paga no dinheiro ou passa a cartão Tudo pra melhor lhe atender Pois nosso aprendimento é o melhor da região Dá uma paradinha Temos a marca da aferição Respeito ao consumidor Somos a excelência no atendimento Dá uma paradinha